Sondações de Netpebáticas, seja então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui então para mais uma utilização da Items Shop, desta vez para o dia 28 de Junho de 2020. Portanto, estava programada a seguir da Renegade para chegar então à loja, mas chega então aqui nesta forma de flamejante, portanto, com este buraco negro, não é? Com círculos em chamas, portanto, Renegade de chamas, uuuuuhhh. Eu por acaso estava a pensar que iria chegar então a Renegade normal e quem já estivesse a seguir, porque muita gente ia criticar a Epic Games de estar a seguir na Turagem, não é? Porque neste momento a Turagem ainda ia comprar, quem tivesse a seguir já iria então receber um estilo que seria este, mas pelos vistos isto é uma nova skin. Portanto, vamos fazer à nós esta Items Shop que tem claramente destaque então aqui para a Renegade flamejante. Portanto, Renegade flamejante incendia o mundo, parte do conjunto de chamas renegadas no jogo desde o capítulo 2, temporada 3. Portanto, é skin de Renegade, não é? Sem tirar nem pôr. Portanto, tem que este aspecto assim mais diabólico, não é? Vamos aqui então os efeitos do fogo, nos sapatos também parece que está a sola a derreter. E temos esta mochila que é incendiária e diz ali aviso que o conteúdo da incendiária pode estar quente. Se calhar terá alguma coisa a ver com esta temporada. Porque é um grande destaque do trailer, é um grande destaque desta loja e é um grande destaque da comunidade que seria então a Renegade voltar a Items Shop. O que é que acontece? Isto não é nada mais, nada menos que a skin, neste caso a mochila, do... Igual já não me lembro. É onda morta. Basicamente a skin deste senhor, não é? Zero. Tem esta skin, esta mochila. Isto está lindo como tudo. Um gajo contente acende apertos aqui no... Exatamente, é isto. Portanto, buraco negro. Portanto, basicamente, é uma mochila com um efeito diferente. Ok? Incendiada, não é? Portanto, tem chamas. E estamos a seguir a Renegade com este aspecto. Que é pirotécnico, piromaníaco, etc. Eu realmente estava à espera que saísse a skin normal, que toda a gente quer. Que ia deixar de ser rara. E quem tivesse a skin teria então este estilo. Como aconteceu com o School Trooper. E assim, portanto, era um modo de dizer que aquele jogador, sim, veio da temporada X, com a skin de X. Um estilo que identificava este jogador como um jogador mais antigo de Fortnite. Neste momento, portanto, temos esta skin. Muita gente a vai comprar. Não é? Pois. Tipo eu. Já temos resgatada. Portanto, a skin da Renegade Flamangente. Mas era essa a minha ideia. Não sei até que ponto isto pode estar relacionado então com o desenvolvimento da Store. da história. 1500 febugs. Está acessível aí a muita gente. São 15 palos. Temos também aqui a viradeta dupla. O duplo do Gloop. É um só golpe poderoso. Portanto, temos aqui esta espécie de machado. Aqui está. Um pequeno de 200 febugs. Temos também aqui o Glup. Que é uma série de skins para armas e veículos. 300 febugs. Temos também aqui o vira viradão. Vira viradinhos, por favor, não se inscreverem. Porque isto é só para os grandelhões. Temos também esta mochila de vira vira. Também está muito fixe. Mas a seguinte, por acaso, já a possuo porque é muito fixe. É muito fixe, 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 fixe. E este relembra, a seguinte relembra muito o Batman, o Bane. Quem conhece o Batman, o herói, não é? Também conhece os vilões. E, nomeadamente, o Bane. Depois temos aqui então, foice espectral. Empunho ceifador. Isto é parte com visões sombrias. 800 febugs. E temos aqui onda morta. Então, a seguinte, parmas e veículos. Fiz igual que não ficasse muito grande coisa. Todo tipo ali à frente. Um bocadinho estranho. Vem aqui então, vira morta. E a segunda visão que é a mochila. Vira morta. Muita gente criticou esta skin quando ela saiu no capítulo 2, temporada 1. Porquê? Porquê? Porque, simplesmente, esta skin tira e mete chapéu. É o estilo que ela tem. É sem chapéu e com chapéu. O que acho uma estupidez para uma skin de 2.000 B-Bugs. Ou seja, vindo palos. Podia ter um estilo muito diferente do que tem. E pronto. Temos aqui também a mochila. Que não é nada mais normalmente que isto. Bem, mega trapo ali agarrado. Temos aqui também muito fixe. Mavericks. Está de volta. Só teria esparto de conjunto da equipa cobra. E temos então aqui já alguns estilos. Não é bem que normal. Com capacete. E sem o capacete. Temos também aqui o bastão e a mochila. Que é o seu acessório para as costas. O rancorosa. Bem, mega 500 B-Bugs. Temos também o girassol. 100 B-Bugs. Porquê? Não sei o que eu fiz aqui na Blazer Fruit. Temos o glitter. Temporada 9. 100 B-Bugs. Também está acessível. Temos a pilota dos brutos. Artilheira bruta. Portanto, navegação e execução. Tem a versão masculina. 200 B-Bugs. Também está fixe. On the kick. Este gesto que costuma vir à loja bastantes vezes. Aqui temos o pedra, papel. Portanto, 200 B-Bugs no jogo desde a temporada 3. Aí está. Portanto, é esta a loja com grande destacamento para Renegade. Que está aqui então representada. Dizem que o like é a ideia da epic games. Mas, vamos ver o que é que isto dá. Muita gente a vai comprar. Certamente são 15 paus. Portanto, se a comprarem, não se esqueçam de utilizar o código NetWeb. Estão de utilizar o meu código que estão a ajudar a mim e ao canal. Eu desde já agradeço. Agradeço que também subscrevam o canal para novas notificações. Ativando aí também o sininho. Comentem a vossa opinião sobre a skin e sobre a loja em geral. Vem nas áreas dos comentários. Não se esqueçam também de partilhar com os vossos amigos. Deixem o like para me ajudar no feedback. E o network is off. Arrasem e bom domingo. Tchau. Tchau.